Vai, 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 vai Eu te prometo que eu vou botar só a cabecinha Eu vou botar só a cabecinha Relaxa na pica menina que a pica lá dentro não vai machucar Fica tranquila menina que hoje é o dia que tu vai gozar Relaxa na pica menina que a pica lá dentro não vai machucar Fica tranquila menina que hoje é o dia que tu vai gozar Eu te prometo que eu vou botar só a cabecinha Eu vou botar só a cabecinha Eu te prometo que eu vou botar só a cabecinha Eu vou botar só a cabecinha Senta Sei que você tá um pouco tensa Senta que eu sei que tu aguenta Um pouco mais Senta Sei que você tá um pouco tensa Senta que eu sei que tu aguenta Um pouco mais Relaxa na pica menina que a pica lá dentro não vai machucar Eu te prometo que eu vou botar só a cabecinha Eu vou botar só a cabecinha Relaxa na pica menina que a pica lá dentro não vai machucar Fica tranquila menina que hoje é o dia que tu vai gozar Relaxa na pica menina que a pica lá dentro não vai machucar Fica tranquila menina que hoje é o dia que tu vai gozar Eu, 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 eu te prometo que eu vou botar só a cabecinha Eu vou botar só a cabecinha Eu te prometo que eu vou botar só a cabecinha Eu vou botar só a cabecinha Senta Sei que você tá um pouco tensa Senta que eu sei que tu aguenta Um pouco mais Senta Sei que você tá um pouco tensa Senta que eu sei que tu aguenta Um pouco mais Relaxa na pica menina que a pica lá dentro não vai machucar Eu, 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 eu Eu, 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 eu! Oooooooooooooooooooo vitamins e a pica aí Olá, eu e a pica menina que hoje é um pouco tempo Obrigado.